Tudo bem pessoal, hoje comentário sobre Heartbreak Ridge, o Destemido Senhor da Guerra, filme de 1986, dirigido, produzido e estrelado por Clint Eastwood. Estou postando esse vídeo no dia 31 de maio, data que o Clint completa 92 anos, ainda ativo, ainda trabalhando no cinema, e essa é mais uma das críticas da playlist do Clint aqui no canal, onde algum dia eu vou cumprir o objetivo de analisar todos os filmes que o Clint dirigiu ou atuou. Bom, nos anos 80 o Clint tinha um acordo sólido com o Warner, que ele trabalhava em filmes com grande repercussão junto ao público, com grande potencial de bilheteria, e em troca ele garantia recursos para fazer produções que lhe chamavam a atenção, como era o caso de Heartbreak Ridge, porque o Clint queria muito discutir sobre guerra. E nesse filme aqui nós temos um fato ainda mais raro, porque ele envolve guerra e envolve também uma operação militar no contexto da administração Reagan, a invasão da Granada em 1983, apesar de que isso jamais é propriamente articulado no roteiro. Tom Highway, interpretado por Clint Eastwood, é um sargento dos suzeleiros navais que tem problemas com alcoolismo e comportamento explosivo. Após ser transferido para sua antiga base, ele recebe a missão de treinar um grupo de recrutas que parece não ter qualquer vocação para a vida militar. Como eu já discuti em outras críticas aqui no canal também, como no caso de Top Gun, de 1986, o Pentágono tinha uma grande cooperação com a indústria de cinema dos Estados Unidos, uma cooperação histórica, inclusive, e o Clint pediu apoio para o Exército. Nesse caso, pediu toda a logística do Exército. Quando o Exército leu o roteiro de Heartbreak Ridge, acabou rejeitando porque achava que o teor propagandístico era muito limitado. Quem deu apoio apenas foram os Fuzileiros Navais. Só que aí, duas semanas antes do lançamento, o Clint apresentou o filme e aí os Fuzileiros Navais acabaram retirando a cooperação. Mas ainda assim, o Clint conseguiu, com essa estrutura, com esse apoio também, conseguiu gravar o filme, conseguiu, claro, os materiais necessários para a operação que é apresentada. Eu gosto muito de comparar esse filme de 86 do Clint com As Areias de Iwo Jima, de 1949, estrelado pelo John Wayne. Você até consegue traçar paralelos do personagem interpretado pelo Wayne naquele filme com o Tom interpretado aqui pelo Clint. Em ambos casos, existe a noção de um alto grau de exigência que acaba se tornando fundamental para a sobrevivência, e a partir disso também a apreciação pela autoridade. A grande diferença é que Clint aproveita para fazer humor quando explora como os recrutas estão mais preocupados com mulheres e bebidas do que com o treinamento. E é justamente aí que o diretor articula pequenos desafios, ou com o mais forte do grupo, ou com atos de rebeldia, para que Tom precise provar mais uma vez sua autoridade. Como eu falei, nós estamos num filme no contexto dos anos 80, nesse caso aqui existe a direta menção à invasão da Granada, em 83. O que me chama muito a atenção mesmo é que o Clint se fecha naquela retórica tradicional militar de não questionar ações. Então, por isso, você não vai ter qualquer tipo de discussão política sobre a administração Reagan. E apesar da importante discussão sobre Guerra Fria, o filme acaba armando alguns simbolismos que considero vazios, quando tenta posicionar a bandeira dos Estados Unidos com a bandeira de Cuba em uma situação específica de perigo durante a invasão. Falta um complemento. E da mesma forma que até a noção do patriotismo é ressaltada no final do filme, o teor propagandístico não é acentuado como se você pega um top gun da vida. Eu acho que até por isso os ruseleiros navais também decidiram retirar o apoio. Nesse filme, o Clint traz uma questão pessoal da sua separação também para análise. Então, você vai ver, por exemplo, a aproximação e como ele precisa agir de uma forma com secretas, explorar sua autoridade, mas como ele também busca por uma nova chance. Isso gera um objetivo que acaba sendo explorado e engrandecido no final de Heartbreak Ridge. A atuação do Clint é boa e esse personagem rompe com aquele padrão de um homem silencioso. Nesse caso, o Tom fala muito rápido, não pensa antes de agir e usa variados xingamentos e atitudes para manter sua liderança. Mesmo assim, o treinamento apresentado nesse filme é muito básico, mas é o básico do básico. A noção da arma do inimigo, da AK-47, do perigo, de um circuito de obstáculos também pouco inspirado. O que mais se destaca é que eles criaram para esse filme uma invasão em microescala da Granada, que se torna mais efetiva graças à montagem do Joel Cox e da trilha assinada pelo Lenny Niehaus. Muitas vezes, a fotografia sugere também um embate entre gerações, da geração que estava instruindo, que tinha lutado na Coreia ou no Vietnã, com essa geração que parecia não estar tão preparada assim para a guerra, que não acreditava, por exemplo, que seria chamada para uma missão a curto prazo. Isso, por vezes, gera passagens hilárias. Um bom filme, mas que peca muito pela total omissão do contexto, como se o soldado, por vezes, não fosse humano, como se o soldado não fosse questionar nada sobre política. E eu ressalto isso porque, da mesma forma que o filme trata de elos de amizade, trata sobre medos e insegurança. Para Heartbreak Ridge, eu dou nota 7. Um longa que não tem tanta visibilidade assim na filmografia do Clint, mas que eu recomendo assistir. Em breve, voltarei com mais análises do grande Clint Eastwood aqui no canal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau.